É garantido O meu amor inteiro É garantido A paixão vence a nação Esse amor que arrepia E me deixa plantar pele É garantido Mas o mundo inteiro Se apaixonar O meu canto vem da minha melodia Traz a lua inspiradora poesia Esse povo que te canta com alegria Vem assinar de ser campeão A força da celebração Caboclo de pé no chão Abaixando meus anjos Rebordou a tradição De coração essa paixão Toda a galera Toda a galera Toda a gente O maior campeão O maior campeão Boi, boa, boa Muito bom O maior campeão O maior campeão É garantido, o voz do perdão, o voz da celebração Vamos cantar pra ele, em uma só voz É garantido, o meu amor inteiro É garantido, a paixão dessa nação E esse amor que arrepia, diminuiu a flor da pele É garantido, o tempo todo inteiro, se apaixonar O meu canto vem da minha melodia Mas a luz fica a dor, a poesia Esse povo que te planta com a relia Tem a sina de ser zambia A força da celebração, da fogo de pé no chão Amanhã do meu São José É povão, tradição, de coração, essa paixão Sou da galera, sou da galera Sou garantido, o maior campeão É povão, tradição, de coração, essa paixão Sou da galera, sou da galera Sou garantido, o maior campeão Boi, 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 boi para ver Boi, 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 boi Galera, eu falei que é de coração Garantido celebração Recebam carinhosamente A voz do nosso bom e garantido Celebração 2016 Sebastião Júnior Celebração Celebração